Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta para mostrar a chegada até o Cristo Redentor de Amparo. É isso mesmo, em todas as cidades existe um Cristo, né? Cristo Redentor, quase todas, nem todas. E agora a gente está subindo aqui, essa rampa, né? Para chegar até o Cristo Redentor de Amparo. Está quase no finalzinho de tarde, a gente vai mostrar para vocês. É um subidão e tem vários cruzeiros assim, ao decorrer da... O que vocês estão vendo, olha ali. E lá embaixo fica a cidade, olha que paisagem bonita, gente. A gente vai acessar. E aqui é o Cristo Redentor, estamos chegando. Ele tem bastante curva. Os cruzeiros ali, olha. Aqui vai mostrando as passagens da Bíblia. Olha aí, gente, que paisagem bonita, né? E estamos chegando. Olha que lindo, gente. Vocês viram, né? Escrito Amparo e o Cristo. Olha que bonito lá embaixo. Aí tem um estacionamento, gente. Olha só, gente. O Cristo, ele fica lá em cima, ó. Mas aqui embaixo a gente tem a paisagem. Ali no fundo temos a cidade. Olha essa visão, gente. Olha que coisa bonita. Cidade de Amparo. Bonita, né, gente? E a gente vai subir até o Cristo para mostrar para vocês. Agora a gente está indo em direção ao Cristo. Você pode subir por essa passarela, né? Se você quiser. Ou subir pelas escadas. A gente está indo pela escada. Lá em cima está o Cristo, gente. Olha só. É. A gente vai subindo, subindo. O Cristo está lá em cima. E é isso. Olha só. Imagem bonita, né? Aqui embaixo fica a cidade de Amparo, gente. Olha só. E aqui tem o letreiro, né? Com a palavra Amparo, ó. E ali é a cidade, ó. Bacana, né? A cidade. E aqui à frente, ó. A gente tem o Cristo. E não vai favorecer muito a imagem por causa do...